Vamos falar um pouco dessa orquídea catiléia linda. Esse exemplar, aliás, com duas frentes. Tem uma brutação aqui e uma outra vindo aqui. Coisa linda, gente. Essa orquídea aqui é uma das minhas preferidas do nosso catálogo atual. Eu vou botar a foto da floração aí na tela. E vocês me digam se ela também seria uma das mais bonitas que vocês já viram. Isso daqui é a Anacorn Shires Delight. Manda para a gente dar minha foto da Anacorn Shires Delight. Coisa linda, gente. Coisa linda demais. O que eu posso falar sobre ela? É uma planta que cresce bastante. Ela tem tendência a formar tolceiras. Ela tem um padrão de crescimento muito bom. Cultivo fácil, a base de madeira. Não pode usar substrato que retenha muita água. Ela gosta de um cultivo mais sequinho. Bastante luminosidade para poder florescer. E é uma planta muito florífera. Olha só, gente. Essa frente que está para o lado de cá já floresceu. E é a que está para o lado de cá também. Então, ela vai tender a florescer sempre duas frentes todo ano. Agora, a flore... A Anacorn Shires Delight é a outra, tá, Davi? Nós temos dois. Você me mandou o cruzamento dela. A que eu tenho aqui na mão é a N Delight Pura. Tá bom? Essa que você me mandou é um cruzamento com o USA. Ela não está na live de hoje. Gente, a floração dela, ela é... Eu não sei nem explicar. Eu vou botar na tela aí para vocês verem. Ela é amarela com um flameado vermelho. Uma cor forte. Ela tem uma flor grande e é perfumada. Ou seja, tudo... Planta só. Tudo de bom é uma planta só, gente. Pode botar estoque e pega a foto para mim, tá, Davi? Na Cornishires Delight. Planta sensacional. O que você não pode fazer dessa planta aqui, gente? Você não pode usar um silistrato que retenha muita água. Sol direto também não. Você pode deixar uma umidade ambiental alta, mas não encharcado dentro do vaso, tá bom? E ela é uma planta que também não pode ficar em um local muito sombreado. Então, o ideal é uma iluminação como a gente está aqui, tá vendo? O sol bate ali e aqui ela toma bastante luminosidade. Esse daqui é o ideal dessa planta. Olha essa floração, gente. Que coisa linda, ó. Acabou de chegar aqui no meu celular. Vocês me digam se ela também é candidata a uma das mais bonitas que vocês já viram. Olha isso, gente. Na Cornishires Delight, amarelo com vermelho, amarelo com laranja. É difícil até distinguir a floração dela, gente. Coisa finíssima. Chegou ontem. Estava esgotado lá no site. Chegou mais três vasos dela somente. E talvez não venha mais, tá, gente? Porque o lote lá no produtor está ficando pequeno. Conforme vai ficando o final de lote, pode ser que na próxima vez que a gente vá lá, eu não consiga trazer plantas tão bonitas quanto essa. Linda planta. Sensacional. Dá para comprar no WhatsApp que está aí na tela ou clicando no link que está aqui na descrição do vídeo.